Quantas pedras trago eu no sapato Quantas vou tirar logo à tardinha A dar-te um beijo Lá vou na canseira deste dia E ai, só vale a pena se acabar A dar-te um beijo A dar-te um beijo Aninhado ao teu peito A dar-te um beijo Aninhado ao teu peito A descansar Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre Eu prometo ser verdade Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade A dar-te um beijo Aninhado ao teu peito A dar-te um beijo Aninhado ao teu peito Amor, eu estou à tua porta Amor, eu estou à tua porta Vem ficar para sempre Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente Nós somos casa, bagunça e o pôr do sol em frente Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida E que o dia cabe assim A dar-te um beijo Aninhado ao teu peito A descansar A dar-te um beijo Aninhado ao teu peito A descansar